O que aconteceu, o que me deixou Tô acreditando que tudo acabou Já tá com outro alguém chamando de amor Eu aqui sozinho sem você estou Eu tô mal, muito mal Cachaça vai me matar Eu vou me acabar Se você não voltar Renatinha, volta a vida minha Volta meu amor Porque me deixou Renatinha, volta a vida minha Volta meu amor Porque tudo acabou O que aconteceu, o que me deixou Tô acreditando que tudo acabou Já tá com outro alguém chamando de amor Eu aqui sozinho sem você estou Eu tô mal, muito mal Eu tô mal, muito mal Cachaça vai me matar Eu vou me acabar Se você não voltar Renatinha, volta a vida minha Volta meu amor Porque me deixou Porque me deixou E Renatinha, volta a vida minha Volta meu amor Porque tudo acabou Eu vou me matar 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 Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Que eu esqueci Tô ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Aqui assim ó Só tem mulher gostosa O rei do tudo As poderosas Aí garçom Aí garçom Traz uma dose Do seu melhor uísque Deixa elas à vontade Pra fazer o estripitum Iriel CD O mural de Nova Canaã, Bahia Pra ficar no paredão do esmante Loucleverton Fernandes Confesina Carmodo Tamo junto Cabaré É o melhor lugar pra te esquecer Tô ex-mulher É o melhor lugar pra te esquecer Tô ex-mulher É o melhor lugar pra te esquecer Tô ex-mulher Quer esquecer Tô ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Aqui assim, só tem mulher gastosa O rei do tudo, as poderosas Aí garçom, traz uma dose Do seu melhor uísque Deixa elas à vontade pra fazer os tripit Para o Vitor A canção em Brito, Carreta, os Brito Agora no meio do Paredão MLCDs, o Moral é a Nova Canaã, Bahia Tá chegando o verão, bora do Topzeiro Manda o WhatsApp para todos os solteiros É na beira da praia que hoje vai rolar Combate novinha, joga andar, rabá pro ar Tá chegando o verão, bora do Topzeiro Manda o WhatsApp para todos os solteiros É na beira da praia que hoje vai rolar Combate novinha, joga andar, rabá pro ar Flex, 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 se eu não trava pau na rabetona Chega pra cá novinha, tu pediu e agora Flex, 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 se eu não trava pau na rabetona Chega pra cá novinha, tu pediu e toma Flex, 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 se eu não trava pau na rabetona Chega pra cá novinha, tu pediu e agora toma Flex, flex, se eu não trava pau na rabetona Chega pra cá novinha, tu pediu e toma Chico Divulgações, vai! Tá chegando o verão, bora dançar o Pizeiro Manda o WhatsApp para todos os solteiros É na beira da praia que hoje vai rolar Combate novinha, joga andar, rabá pro ar Tá chegando o verão, bora dançar o Pizeiro Manda o WhatsApp para todos os solteiros É na beira da praia que hoje vai rolar Combate novinha, joga andar, rabá pro ar Flex, 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 se eu não trava pau na rabetona Chega pra cá novinha, tu pediu e agora toma Flex, flex, se eu não trava pau na rabetona Chega pra cá novinha, tu pediu e toma Flex, 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 se eu não trava pau na rabetona Chega pra cá novinha, tu pediu e toma Flex, flex, se eu não trava pau na rabetona Chega pra cá novinha, tu pediu e toma Carreta os ritos, bora dançar o Pizeiro Bora tu com grito, tamo junto hein Pá, meu filho, pá, meu filho, pá, meu filho, pá, meu filho, pá, meu filho E Gonçalves CD, estamos juntos